Aonde quer que vá, ser Deus E cada caminho que passa, vou saber Se não der para adiantar, te atrasar não vou Se não der para melhorar, piorar não vou Se não der para somar, não vou te pegar, dividir, diminuir jamais Quero ser luz e caminhar na luz Seguir os passos e os ensinamentos de Jesus Não basta ser do bem, tem que fazer o bem Abre os braços, a cabeça, o sorriso, o coração Sem olhar a quem, sem olhar a quem Aonde quer que vá, ser Deus E cada caminho que passa, vou saber Que desse moleque eu já saquei e entendi bem Ficou aí, ia ser loucada, ia ser alguém Mas o som falou mais alto, quanto mais alto vai se receber Mas a mãe tava à vontade de descer E aí, hoje eu tô aqui, cantando minha mensagem de amor e paz Mas quem quiser sentir, aí dá pra sentir Seja bem, seja ché ou chá ou não importa Se o corpo é do bem, religião Somos irmãos Eu aprendi com o pai e mãe e a lua Que só se trova pra tentar a lua Vem lá de cima, o sinal de respeito É que o braço e o direito tem que ser desse jeito Aonde quer que vá, ser Deus E cada caminho que passa, vou saber Se não der para de entrar, te atrasar, vou Se não der para melhorar, piorar não vou Não der pra sumar, vou multiplicar, dividir De meio e de arrumar Quero ser luz e caminhar na luz Seguir os passos e ensinamentos de Jesus Eu gostar sendo bem, tempo fazendo bem Vem abrir os braços, a cabeça, o sorriso, o coração Sem olhar alguém Sem olhar alguém Já é tua Ser luz E cada caminho que passa, vou saber